Eu tô correndo aqui porque eu tô sendo perseguido por um Carnotauro e um Galimimus com pena. Ali o Carnotauro tá vindo. Ó, ele tá chegando aqui. Caraca, vamos correr, galera. Vamos correr. Tô correndo aqui a toda velocidade de um Carnotauro que tá me perseguindo. Ai, tomei uma mordida. Mandei aqui um grito. Vamos descer. Beleza. Consegui aqui. Nossa, ele tá me perseguindo ainda, velho. Sai de mim, Carnotauro. Mandei mais uma ameaça. Tá, calma aí. Nossa, ele é rápido, velho. Uma alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível. Olha só, ele tá vindo ali. Acho que dá pra descer aqui, ó. Conseguimos driblá-lo. Vamos lá. Olha que tá vindo. Opa! Eita, eita. Eita, consegui. Bati a cabeça na pedra. Tô com um desagramento. Nossa, consegui escapar. Caraca, tá difícil, galera. Tá difícil. E ele não para. Não! Nossa! Ele foi inteligente. Ele foi muito inteligente. Engenho engenhoso. Eu vou tentar correr aqui mais pra baixo. De repente, eu consigo me afastar bastante dele. Ele tá lá, ó. Nossa, eu acho que ele tá com alguma coisa ali. Ele parou de me perseguir. Vamos ficar deitadão aqui. Nossa, maluco. Um desagramento. E estamos tela 1. Eu tô bem escondido agora. Talvez ele não... Eu acho que ele não vai me enxergar, não. É, mas pelo que parece, ele parou de me perseguir. Mas eu tive a impressão... Tive a impressão... Que ele tava com algum dinossauro lá. De repente, desviou a atenção dele. E ele foi tentar pegar. Não deu pra ver direito o que que era. Será? Bom, eu ainda tô aqui com um desagramento. De repente, até vou me afastar um pouquinho mais. Eu sei que isso pode acarretar aqui no falecimento. Mas eu acho que não. Pronto. Eu acho que dá pra ir tranquilo correndo aqui. Vamos lá. Tá, tô me afastando legal. Vamos descer aqui. Aí, ó. Pronto. Eu acho que eu tô afastado já bastante. Vou dar uns gritos pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui na redondeza. É, mas eu acho que esse sangramento vai passar até porque ele me acertou apenas uma vez. E Carnotauro não tem um sangramento muito agressivo. É verdade. Agora a gente tá sozinho aqui, mas felizmente estamos bem. Então, não precisamos nos preocupar. E já vou correr mais um pouquinho aqui. E não é possível que o sangramento não vá sair, né? Por favor, já faz um tempinho que a gente tá com ele. Tá, beleza. Aqui eu tenho 100% de certeza que ele não vai me encontrar. Então, já vou correr pra cá, ó. E deitar no meio da floresta. Não dá pra ficar exposto também, né? Aqui, ó. Beleza. Pronto. Agora a gente deita aqui e de fato descansa. E já tenta pegar ali um 100%. Eu voltei aqui pra Ravina e saca só. Ele tá com um filhotinho ali do lado. E tem uma carcassinha também. Eles pegaram alguma coisa. E eu voltei aqui porque eu escutei um Uta Raptor. Eu só não sei se o Uta Raptor tá na Ravina. Ou se ele tá aqui pra cima. Vou dar um grito pra ver. Mas o Carnotauro tá aqui embaixo com o filhote. Tem outro... Tem um ninho ali, ó. Caraca, chegou uma família de Carnotauros do nada. Carnotauros rodã, né? Vocês viram ali os chifrinhos. Ó, tão aqui embaixo. Caraca, velho. Mó família de Carnot. Por isso que eu tava sendo perseguido mortalmente. Tá, mas tudo bem. A gente vai ter que se afastar daqui. Porque pelo visto já não dá pra ficar. Vou continuar correndo. E só tenho que me recuperar desse ferimento. Porque caso a gente for lutar de novo vai ser complicado, né? Sair já desfalcado, assim, com um pouco de vida. Enfim, vamos pegando velocidade aqui. E tentar encontrar esse Uta. Se é que ele já não foi devorado. E eu acho até que eu já passei dele. Porque não parecia estar tão longe. Eu tava lá na floresta e escutei o bem baixinho. Então ele deveria estar por aqui já. Eu vou correr aqui pro meio da floresta. Qualquer coisa eu vou embora. Agora que eu tava pensando aqui. De repente aquela carcassinha poderia ser de um Uta Raptor filhote. E aí eles devoraram rapidamente e virou aquela carcaça aberta. Acabei de encontrar aqui dois Spynoraptores. E eles tem um ninho ainda. Olha só. Já mandei amizade aqui pra eles. Mandaram aqui um gritinho pra mim. Eu não posso ficar gritando também, né? Porque senão eu vou alertar todos os carnívoros aqui da redondeza. A gente não tá tão longe da ravina. Então talvez os Carnotauros possam chegar aqui. E eles também não falam o nosso idioma, mas não tem problema. A gente se comunica aqui através de sinais. E pelo que parece que tá bem tranquilo. Não tô vendo nenhum outro predador além daqueles Carnot lá atrás. Como eu falei, a gente não tá tão afastado, né? Então não é bom a gente ficar gritando. Vou tomar uma aguinha aqui porque eu já tô precisando. Eu ainda não me recuperei 100%, mas pelo menos eu já tô bem melhor que antes. Ó, e o outro se agachou ali, ó. Olha só, tem um herreira aqui, ó. Vou pegar ele. Agora, 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 agora. Toma. Quase, galera. Toma, mordi. Ele tá fugindo. Ah, errei. Outro veio morto, hein? Começou um corre-corre aqui de Spino Raptor. E ele fugiu, herreira. Não acredito. Não, eu não consegui acertar ele. Como? Olha os outros indo lá atrás. Tem um ava correndo ali agora. Deixaram o herreira. Lá tá ele, tô vendo, ó. Bom, já que tem um ava aqui, já conseguiram derrotar um ava, então, né, vamos devorar. Só vou ver se o herreira ainda tá aqui. Ele se afastou e acabou chegando outro Spino Raptor. Nossa. Tá aumentando o grupo aqui, ó. Vamos comer, né, pra ficar 100%. E eles estão se comunicando aqui já, ó. Uma comunicação meio robusta. Olha quem chegou aqui. É ele. Já mandei ameaça pra se afastar. O pessoal já tá cercando ele, ó. É melhor de sair daqui, herreira. Vai dançar. Cuidado. Ó, vamos cercar ele aqui. Vambora. Ó, já foi atrás. Ninguém mandou, herreira. Ninguém mandou. Ó, tem um Orodromeus. Passei por cima. Cadê? Olha, ali tá o herreira. Ali tá ele, ó. Ó, vamos pegar, vamos pegar. Quase, galera. Quase. Ah, quase peguei. Passou perto. Eu acho que agora a gente vai ter que tomar cuidado. Porque acabou de chegar um Alossauro. Eu acho que só um. Mas eu tinha escutado um outro pra cá. Bom, enfim. Pelo menos é só um, aparentemente. Olha, ele tá ali. Tão olhando pra ele. Vamos ver, será que vão atacar? Olha, ele passou. Tá, tá indo embora. O outro foi pra cima. Nossa. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ó, ele tá indo pra cima ali. Sai. Não. Não, mordeu. Nossa, tá mordendo. E agora? Vou ajudar? Os outros recuaram. E aí, manda ameaça. Ó, o herreirinho ali. Ó, tá vindo aqui o herreira, velho. Ó, mordi o herreira. O herreira tá muito abusado. Bora, agora, agora. Toma. Nossa, velho. Agora que eu tô com dois de sangramento, eu vou ter que me afastar. E eu acho que aqui é um bom local. O bom é que já deu pra se recuperar rapidamente. Eu só vou ficar deitadinho aqui. Eu acho que eles ainda tão batalhando porque eu tô ouvindo algumas mordidas de longe. Mas tudo bem. Pelo menos eu consegui me recuperar aqui, mas ainda tô com dois de sangramento. Vou ficar deitadinho aqui no chio. E torcendo pro Alossauro não me achar. Está com medo? Eu ainda estou deitado aqui. E aparentemente o Alossauro foi embora. O que é muito bom. Então eu só vou ficar recuperando aqui. Eu ainda tô com um de sangramento agora. Mas vai demorar até descer mais um pouco a tela. Então foi complicado. Eu acabei atacando errado ali o Alossauro. E ele quase me eliminou. Eu ainda tô aqui. E ele parou de gritar. Também não tô escutando mais nada. Será que ele devorou alguém? É possível. Mas vamos ficar esperando aqui até o nosso sangramento sair e a gente poder levantar. Daí eu vou averiguar o território. O sangramento já passou. E já está ficando de noite também. E o nosso pessoal aparentemente está bem. Ó, tá todo mundo bem. Eu só não sei aonde tá aquele outro Uta que a gente tinha encontrado. Tá, tem um correndo aqui sinistro. Eu acho que tá tudo certo. Aquele Alossauro foi embora. Será que o nosso amigo foi devorado? É possível. Vamos deitar aqui do lado. Ainda tem uns ovinhos ali. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui então, galera. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Puuuuh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí